Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente tá aqui pra jogar marretão em partidas lacradoras, né gente? Ou tentando, né? Enfim, gente, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, já deixem o seu like gamer e bora lá! Então, e eu sou a besta, gente, meu Deus do céu! Enfim, né gente, vamos ver se eu consigo aí ganhar, né gente, meu Deus do céu! Ok, então bora lá, né gente? Como eu sou a besta, talvez eu não vá muito bem na partida, mas gente, eu conheço esse mapa, então eu não sei, gente! Vamos ver aqui se tem alguém por perto, né gente? Aqui não tem, vamos ver por ali, gente! Se vocês tiverem ouvido uns carros de som, assim, bem de fundo, é por causa que na minha cidade é assim mesmo, gente! Ali, uma menina! Ok, né gente, já arranjamos essa menina aqui... Menina! Gente, eu acho que ela tá off, algo assim, gente, enfim... Se alguém salvar ela, gente, vai se dar mal, né? Ué, gente, essa menina tá muito bugada! Ué, ela saiu? Enfim, né gente, vamos procurar outra pessoa... Hum, deixa eu ver aqui se tem alguém... Ali, gente, não tem um computador, mas não tem ninguém lá no computador! Então, né gente, agora... Vamos ir pra outro canto, né? Porque aqui, gente, provavelmente ali, gente, lá naquela parte tem uma pessoa... Que... Que hackeou e errou, né gente? Então bora lá ver... Se a pessoa ainda tá lá! Gente, vamos fingir aqui que não viu e aí a gente pega ela e pronto, né gente? Vamos embora! Vamos ver, gente, onde é que tem... É... Eu acho que a gente pode ir aqui... Tá, gente... Ali tem sempre sala com coisa, né gente? Então bora lá! Aqui, né? Aí a gente vai lá na parte do PC errado também... Que tem, né gente? Um... Eu acho que o PC errado, então, né? Vamos lá! Gente, então... Vamos lá, né? Naquela parte... Porque provavelmente aquela mina deve estar ali por perto, né? Então vamos ver... Gente, será que ela ainda tá ali? Não, gente... Ela hackeou o computador, então provavelmente... A gente já me... Atrapalhei aqui em falar, né gente? Mas provavelmente... Ela vai salvar, gente... Ela já salvou aqui... E tá, gente... Vamos procurar elas... Eu esperava que elas fossem hackear aquele computador... Que tá ali, né gente? Dando bobeira... Ela já está... Enfim... Gente, vamos pra outro, né? Outra... Vamos tentar achar elas... Elas não devem estar tão longe assim não, né gente? Porque literalmente elas acabaram de sair... Então não devem estar tão longe... Vamos ver aqui, né gente? Onde é que tá a PC, né? Pra gente... Ver... Ver... Hum... Aqui não tem... Gente... Elas vão errar alguma hora... Porque... Né gente? Vocês vão errar alguma hora... E vai dar tempo, gente... Vai dar um tempo legal pra mim... Então vamos ver aqui... Cadê eles... Elas, gente? Eu não tô achando ninguém... Que ó... Tem um PC... Gente... Elas não hackeiam, não? Como assim? Ok... Aqui já tem o PC hackeado, né? Que... É coisado e tal... Ai aqui, gente... Tá uma sala... Que dá pra ter PC também, gente... Eu vou ligar aqui o volume... Porque é importante... Porque assim eu ouço melhor... Deixa eu ver aqui, né gente? Aqui tem um... Algumas pessoas aqui por perto... Erraram, gente... Vamos lá, vamos lá, vamos lá... Nossa, erraram muitas vezes... Aquela pessoa tá lá, gente... Com certeza... Tipo... Eu acho que eu tenho quase 100% de certeza... Que a pessoa tá lá... Gente... Eu acho que é essa sala aqui, né? E gente... Será que elas escondeu aqui? Não... Ah não, gente... Foi nesse... E ainda erraram... No outro PC... Bem ali, gente... Que que é isso? É um monte de erro... Atrás de erro, gente... Meu Deus do céu... Vamos lá, então... Ali a menina, gente... Ela tá bem aqui... Peguei ela... E aí, gente... Eu já vou no erro... Que ela tá... Que tá perto... O erro, né, gente... Eu já vou lá... Rapidinho, gente... Sem erro aqui... Vamos lá, né, gente... No erro... Gente... Ela tá errando muito... Gente... Não é possível... Gente do céu... Achei a menina... Achei você, menina... Gente... A impressão minha é ouvir alguém andar... Mas tipo... Não tem como ela ter sido salva, gente... Tipo... Não tem como... A não ser que ela use hack, né, gente... Ah tá, não... Gente... Por que que essa menina tá tão bugada, hein... Parece até que essa menina morreu... Enfim, né, gente... Vamos logo... Colocar ela num... Numa cápsula... Antes que ela fuja... Ah não, gente... Ah não... Não, 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 não... Gente... Ela vai pular ali... Aí eu vou por aqui, gente... Aí eu pego ela... Ai, gente... Cadê ela? Gente... Essa menina tá mais bugada que tudo... O que que é isso, gente? A menina tá toda morta... Nunca vi alguém tão bugado assim... Gente... O que que é isso? Enfim, né, gente... Vamos ver se ela tá aqui... Ahn... Não, gente... Ela não tá... Ué... Ela tá hackeando, gente... Minha visão míope não deixa... Eu enxergar essas coisas... Não, volta aqui, menina... 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 Volta aqui, volta aqui... Volta aqui, volta aqui... Gente... Tá... Tá dando broken... Meu Deus do céu... Não, menina... Volta aqui... Gente... A menina tá aqui... Ai, não... Você vai comigo... Gente... Deu... Deu certo... Vamos tentar achar uma cápsula, né, gente... Bem linda pra ela... Tá... Tem uma cápsula aqui... Tem, gente... Ainda bem... Ok... Vamos colocar ela aqui... Pronto, gente... Conseguimos... Bom, gente... Já começou aqui, né... Então, bora lá... É... Vamos ver se tem computador aqui... Aqui não tem computador... E, gente... É... Eu resolvi fazer, né... Já que teve muitos posts lá na comunidade... Dizendo que gostava de marretão... Então, né, gente... Resolvi trazer... Porque eu gosto também bastante de jogar marretão... Então... Enfim, né, gente... Achei aqui um computador, gente... E eu vim... Mostrar também uma técnica, gente... Que eu vi no YouTube... Não... No YouTube não, gente... No TikTok... Enfim, né, gente... A técnica é o seguinte... Pra você não errar... Você pega, gente... E conta 10 segundos... E dá um pulo... Sabe, gente... E dizem que hackeia mais rápido... Né... Eu acho que hackeia mais rápido mesmo, gente... E aí você vai dando pulinho... Sabe, gente... Eu não sei se funciona... Gente, eu sem querer errei aqui... Mas tudo bem, né... É... Ali, gente... A Yasmin... Só tem eu e a Yasmin, gente... Meu Deus do céu... Não sei como é que isso vai acabar... Mas espero que acabe bem, né, gente... Meu Deus do céu... Tá, gente... Então bora lá... Ai... Não terminei de hackear... Gente... Olha o marretão bem ali, gente... Ai, ai... Gente, vamos... Zum... Gente... Lacrei agora, não lacrei... Enfim, né, gente... Vamos embora... Vamos ver se aqui tem computador... Não tem computador aqui, gente... Vamos ver se em outro canto tem... Eu acho que eu terminei de hackear aquele computador... Eu nem lembro, gente... Mas eu acho que eu terminei... Vamos ver se em outros lugares já tem PC, né, gente... Pra gente hackear... Hum... Eu acho que aqui em cima nessa sala tem PC... Mas olha, gente... Aqui também tem... Ah, não, gente... Quase que tive a chance, gente... De hackear... Mas não deu... Cheguei tarde... Enfim... Gente... Vamos procurar aqui uns computadores... Eu acho que deve ter também, né, gente... Aqui embaixo... Aqui, olha, gente... Tem PC... Só que é mais difícil hackear aqui, né, gente... Porque aqui não tem nada, né... Enfim... Mas tudo bem, né, gente... Vamos ver aqui... Ai, gente... O Marretão atualizou... Agora ele tá todo de Natal... Gente, olha... Eu tô toda de roxinho... Vocês gostaram da minha roupa, gente... Olha como ela tá bonitinha... Enfim, né, gente... É... Bom, gente... Quando acontecer algo de importante aqui eu volto... Vixe, gente... Errei... Será que a Marretão não vai aparecer aqui? Tomara que não, né, gente... Uma menina errou ali também... Então tomara que ela não escolha esse erro, gente... Ali, ó... Ela já hackeou... E a porta de saída, né, gente... Já tá pronta... Então já vamos embora, né, gente... Bem ali já tem uma... Eita, gente... Vamos logo terminar esse PC extra... Opa... Tchau, 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 tchau... Vamos embora, gente... Vamos embora... Ai, gente... Tomara que eu não seja pega por ela... Não quero ser pega, gente... Misericórdia... Eu... Tomara que aquela menina tenha aberto a outra porta, gente... Porque se não... Já era pra mim, gente... Já era... Meu Deus do céu... Nossa... Gente, vou tentar abrir aqui... Né... Vamos ver se vai dar certo... Meu Deus, gente... Ok... Vamos tentar aqui... É... Gente, praticamente eu hackei o PC extra, né... Então... Não tem muito o que falar... Então, né, gente... Vamos aqui... Não, 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 não... Ah, não, gente... Já era, já era, gente... Vamos tentar sair... Não, gente... Vamos ficar pulando... Porque às vezes o povo não consegue pegar... Ah, não, gente... Já era pra mim... Olha eu... Toda morta, viva... E ela vai coisar, né, gente... Então acho que a gente perdeu essa partida... Mas tudo bem, né, gente... Enfim... Ela tá tentando achar uma sala, né, gente... Mas... Oh... Ela tá distraída, gente... Eu já vou me preparar pra andar... E aqui, olha, gente... Vai, vai, vai... Vai embora, vai embora, vai embora... Vai embora, vai embora... Gente, vamos embora... Vamos embora, gente... Ali, gente... Eu acho que ela já... Abertou, né... Gente... Meu Deus do céu... Na hora do desespero... A gente já até esquece como fala, né, gente... Vamos lá, vamos lá, vamos lá... Eu acho que ela já abriu, gente... Eu acho, né... Tomara... Porque se não, gente... Já era pra mim... De novo... Essa menina não abriu, gente... Meu Deus do céu... E agora... Vamos ver aqui, né, gente... Se ela tá por aqui... Gente, ela tava aqui num PC, enfim... Não importa agora... Gente... Meu Deus do céu... Vai, vai, abre, abre, abre... Aê, gente... Escapamos... Deu tudo certo, gente... Gente... Voltei com a partida... A Marretona tá por perto, né, gente... Como dá pra ver... Gente, ela vai abrir a porta... Não, peraí... Gente, é pra esse lado... Não, socorro... Gente, isso é sério? Ele não me viu? Gente, como assim? Eu errei muito feio, gente... Dava fácil... Enfim, né, gente... Mas como não me viu, tudo certo... Gente... É... O que que aconteceu aqui, gente... Eu tentei lacrar... Mas não deu certo, né, gente... Às vezes não dá certo mesmo... Mas enfim... Finge que nada aconteceu... E tá tudo bem... Gente, vamos ver se tem algum PC aqui... Gente, tem sim... Tá bem aqui um PC... Então bora hackear ele, né, gente... Não é muito bom hackear PC aqui... Porque aqui sempre tem cápsula... Não é muito seguro, sabe... Mas tudo bem, né, gente... Uma dica pra vocês não errarem... É vocês ficarem pulando... Gente, eu não sei se eu falei nesse vídeo... Não sei se foi nesse vídeo... Mas é isso, né, gente... Vamos ver aqui, gente... Que eles estão errando muito, gente... Que que é isso? Meu Deus... Gente, aí... Aí eu erro também, né, gente... Aí fica três erros... Enfim... Bom, gente... Olha a minha skin que bonitinha... Eu já falei dela, né... Eu sei, gente... Só que eu gostei muito dessa skin... Minha marreta, gente... Ela é uma marreta simples... Porque eu não tenho muita marreta, gente... Então... A minha marreta é mais simplesinha... Tá? Aí, gente... Vamos lá... Hackear... Né, gente... Os PCs... Olha, gente... Eu tô com a barra quase cheia... Gente, meu Deus do céu... Tô com a barra quase cheia, né, gente... Dum, 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 dum... Olha, gente... Gente, eu gosto muito de hackear desse jeito... Eu acho engraçado... Enfim... Né... Vamos lá... Aí, ó, gente... Já tá quase... Quase, quase, quase... E bora, né, gente... Já deu... Deu o que tinha que dar... Agora, né, gente... Vamos lá... Gente, tô falando muito agora, né... Eu percebi isso... Enfim... Vamos pro erro... Porque eu quero hackear, gente... Esse PC... Já que, né... Tá tão bom esse PC aí... Por que eu não posso dar... Ah, não, gente... Os três aqui, gente... Que que é isso... Eu vou seguir eles, gente... Que eles sabem... Onde tem PC, né... Olha, gente... Os quatro, na verdade... Não é muito bom andar assim, né... Porque quem... Quem chegar primeiro... É o do PC, né... Aqui não tem PC... Beleza... Vamos ver se aqui tem PC... Aqui não tem PC... Então... Vamos ver aqui, gente... Ai, aqui tem... Só que... Eu cheguei, gente... Só que tem quatro, né... Enfim, né, gente... O meu ficou de fora... Não vai ter PC pra ele... Gente... Vai... Vai errar, né... Não errou, gente... Deu tudo certo... Gente... O marretão tá ali... Meu Deus do céu, gente... Como é que vai assim, gente... Que que é isso... O marretão tá por aqui, gente... Socorro... Eu acho que ele vai pela janela, gente... Gente... Eu vou terminar aqui de hackear... Enquanto ele não vem... Né... Gente... Ele vai abrir... Meu Deus do céu, gente... Socorro... Gente... Ele não sabe abrir porta? Lacrei agora, gente... Deu certo dessa vez... Então, gente... Eu fui meio burra na outra... Porque eu tava meio esquecida, né, gente... Dos Paranauê... Gente... Vamos lá voltar... Porque... Eu preciso terminar de hackear... Aquele PC... Ah, gente... Não é esse aqui não... É o outro... Qual era que era mesmo, gente... Qual era que era, né... Muito soft... Enfim, né, gente... Que eu esqueci... Ah, ele... Tá bem ali, gente... É bem ali... Aí, né, gente... Ele vai sair... Quando ele sair, ó, gente... Ah, ele vai ficar guardando o PC, gente... É sério... Ah, gente... Mas eu vou hackear mesmo assim, gente... Quero nem saber... Olha eu aqui no PC... Gente... Ele tá meio travado, né... Percebi isso... Aí, né, gente... A gente dá uma corridinha... Né... Importante... Deixa eu ver aqui ele, gente... Ele tá guardando o PC, né... Mas aí, gente... Não tem problema... A gente finge que não tá aqui... Aí, né, gente... Vamos terminar de hackear logo... Tá quase lá, gente... Ai, morri, gente... Socorro... Enfim, né, gente... Vamos ficar pulando assim, né... Bem de boas... Que vai dar certo, gente... Só queria terminar de hackear o PC... Mas aí não dá, né, gente... Não vai dar pra terminar o PC... Mas tudo bem, né, gente... A gente releva isso... Não, gente... Se ele colocar a corda em mim... Ele não sabe muito jogar... Aí, gente... Eu vou ficar que nem uma barata tonta... E ele vai ficar me pegando toda hora... E, gente... Isso não vai ser legal, né... Então... Vamos sair aqui correndo... Gente... Foi, foi... Vamos logo... Gente... Eu preciso terminar de hackear esse PC... Por favor, moço... Hackeei, gente... Terminei o PC... Finalmente... Terminamos esse PC, né, gente... Que eu fico atrás do PC mesmo, gente... Fiquei atrás desse PC... Terminei o PC... Agora, gente... Eu já posso viver a minha vida... Porque enquanto não terminasse aquele PC, gente... Não ia dar... Enfim, né, gente... Vamos ver... Acho que aqui já foi PC, né, gente... Já foi... Que eu me lembro... Vamos ver se aqui já foi... Vamos ver se tem PC aqui, na verdade... Não tem, gente... Mas... Por aqui deve ter mais PCs, né... Vamos ver aqui se tem... Ah, gente... Por aqui deve ter... Vamos lá... Ai, gente... Meu Deus do céu... Ok... Tá, gente... Vamos hackear esse PC aqui... Olha, gente... Ele tá quase hackeado... Mas... Não terminaram, né... Então, olha, gente... Bem de boa... Só terminar aqui, né, gente... E a gente terminou o outro... Com muita dedicação... Mas terminamos, né... Finalmente... Ali, ó, gente... A porta da saída... Vamos lá... Gente... Se você assistiu até aqui... Comenta... Marretão, gente... Gente... Olha... A menininha, gente... Me ajudou, hein... A terminar o PC... Ai, gente... Gente... Eu fui embora... O marretão ficou lá na frente... Gente... Eu fui embora mesmo assim... Enfim, né... A gente foi embora... E é isso... Bom, gente... Esse foi o vídeo... Eu espero muito que vocês tenham gostado... Inscreva-se no canal... Se você não foi inscrito... É isso...